bom dia pessoal e aí pessoal beleza voltando aqui com o canal sobre snap cvcb19 pessoal queria fazer uma demonstração aqui do scope cam caseiro que eu fiz vou fazer um teste aqui de agrupamento e dar um estirinho aqui pra ver se ficou bom um pouco focado ali mas eu vou colocar aqui pra gente ver como ficou oi pessoal vamos vamos aos testes para ver se segura valeu pessoal bom Tchau. 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 Aqui pessoal, resultado do agrupamento. Tchau. Três, quatro, cinco tiros, esse último tiro utilizado, carabina B19, é um tiro aqui, dois tiros nessa lata, um dentro do outro, dois tiros aqui um dentro do outro também. Muito bom. Valeu pessoal, deixem seu like, compartilhem, curtam o canal. Valeu, até a próxima.